O que é a opinião livre? Com a opinião livre, a gente tem o prazer de conversar agora com o anfitrião da casa, né? Vitor Augusto Koch, presidente da FCDL e também o anfitrião, porque na verdade as pessoas esperam muito por esse prêmio, né? Eu te vi aqui recebendo e cumprimentando as pessoas, quer dizer, é um prêmio super tradicional, que é o coroamento de um trabalho, né? Essas pessoas todas aqui, todas essas pessoas, essas empresas, enfim, a gente acabou de falar com o Luciano Oderich, né? Pela sua responsabilidade social, Herval, enfim, Santa Clara. Quer dizer, é um prazer premiar esses empreendedores, né, Vitor? Prazer em conversar contigo. Muito obrigado, igualmente. É uma noite especial pra nós e é onde nós podemos publicamente, então, reconhecer aqueles fornecedores que são tão importantes no nosso dia a dia, na nossa operação e que garante a nossa sustentabilidade, especialmente econômica e financeira. Nada mais justo que num evento belíssimo, como nós temos feito aqui na capital do estado, num lugar maravilhoso, central, trazer esses fornecedores e publicamente reconhecer o valor, a importância deles nas nossas atividades. Também junto com as personalidades que se destacaram em prol do desenvolvimento do Rio Grande do Sul, figuras exponenciais e que fazem a diferença e que servem de modelo e exemplo para as demais lideranças do nosso estado. Então, uma noite, realmente, de muita alegria, de felicidade, onde nós podemos trazer as lideranças do movimento logístico de todo o estado do Rio Grande do Sul e, especialmente, essas pessoas tão importantes dentro do contexto econômico do estado do Rio Grande do Sul. Bom, e um momento especial, né, presidente? A gente está encerrando o ano com o movimento Rio Grande do Sim, a pleno, com apoio da FCDL, enfim, com uma união de esforços, né, para que a gente tenha, novamente, um estado empreendedor e pujante, né, algumas posturas aí que nós, infelizmente, perdemos, né, para alguns estados, enfim, uma conjuntura diferente. Isso também é uma batalha da FCDL, né? Nós temos empreendedorismo e uma união de forças, né? Exato. Eu defino como um momento de reconstrução e o Rio Grande do Sim é justamente para que nós façamos e construamos ações eficazes, eficientes e que nós paremos com essa questão que até se brinca do balde de caranguejos, que quando um quer sair, o outro se apoia e puxa de volta. E nós precisamos, sim, ver o que é bom para o Rio Grande do Sul. Muitas pessoas ainda entendem que a gente precisa ser defensor de um setor, única e exclusivamente, com unhas e dentes, não importa a quem nós atingimos quando nós buscamos o nosso pleito. Nós não entendemos, assim, a FCDL entende que para construir um Rio Grande do Sul forte, pujante, retomar o seu posicionamento, especialmente frente à federação, ao país, nós precisamos construir ações sólidas, eficazes, eficientes e, especialmente, inserir operações e processos certos para que nós tenhamos um resultado extremamente rápido. Não é mais possível viver na situação que o Rio Grande do Sul vive e nós precisamos, então, buscar líderes do bem, pessoas que busquem com determinação o desenvolvimento do nosso Estado. Maravilha. Presidente Vitor Koch, parabéns, aliás, parabéns pela noite maravilhosa, está lindo o evento, parabéns por todos, em nome de todos os premiados e é um prazer estar aqui acompanhar esse evento. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade e obrigado pela presença de vocês. Grande abraço. Presidente do Cinde Lojas Porto Alegre, Ronaldo Selikov, Quer dizer, a gente tem aqui mais uma premiação, mais um evento que coroa um ano de trabalho num setor que a gente só vê crescimento, né, Ronaldo? Como é importante isso, eu estava conversando agora com o presidente Vitor Koch e ele estava dizendo, poxa, é um setor que tem sido dos mais pujantes nesse Estado, né, num momento de Rio Grande do Sim, ou seja, que a gente realmente precisa colocar esse Estado de novo no trilho do desenvolvimento, né, prazer em te rever e te reencontrar. Eu quei, prazer é todo nosso, né, o lugar que ele merece, inclusive, né, eu acho que o Grande Sul e exatamente nessa área, empresários do varejo são lutadores mesmo, né, com todas as adversidades que inviabilizam o nosso crescimento e assim mesmo o pessoal luta. E esse evento tipo de hoje, mérito logista, né, é o reconhecimento daqueles que se destacam e evidentemente muitos se tornam paradigmas dos demais que, então, vai, são boas práticas, bons exemplos que os outros vão se moldando e daí dá o crescimento, né. Então, é um evento muito feliz que a FCDL tem há muitos anos, porque é muito importante, esse reconhecimento externo até motiva os lojistas, principalmente aqueles pequenos, né, conforme eu falei, as adversidades são tantas, as cargas tributárias elevadíssimas, então, ele tem que se aperfeiçoar cada vez mais pra vencer as adversidades todas, né. Ronaldo, prazer te receber em mais um prêmio, né, enfim, um momento bacana de confraternização, né, do setor. Ok, nós agradecemos, parabéns pelo programa. É prazer de conversar com o nosso vice-prefeito, Sebastião Melo, aqui, representando o prefeito José Fortunati. E eu fico muito impressionada com vocês, vocês conseguem ser onipresentes, porque o que tem de evento em Porto Alegre, coisas importantes, entregas de prêmios, e nós temos a prefeitura de Porto Alegre sempre representada, né, prazer em te rever. Muito obrigado. Eu já combinei com o Vitor que às 21h15 eu tenho que sair pra uma nova jornada. Mas eu não poderia deixar de estar aqui, em nome da prefeitura, quando o prefeito está acompanhando o sorteio da Copa lá em Salvador. Esse é um setor logista muito importante para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e para a nossa cidade. A nossa cidade já foi uma cidade que teve um veio industrial forte até a década de 60, isso não é mais assim, e o setor varejista, comércio, é muito forte na nossa cidade. Não tem sido pujante, né, Melo? A gente acompanha o trabalho desse setor e realmente um setor organizado. É, e ele também profissionalizou muito. E eu acho que esse prêmio, que já é, talvez, mais de 20 anos, também é uma forma de reconhecimento a categorias, né, desde a política, da questão social, do próprio comércio. Então eu acho que ele é um momento consagrador de final de ano, porque também as pessoas que são reconhecidas, elas se sentem também resgatadas pelo papel que elas desempenham na sociedade. Então, venho aqui dar as boas-vindas, dizer que para nós é sempre um motivo de muita alegria, trazer o abraço da prefeitura e dizer, reafirmar a nossa parceria. Maravilha, prazer te reencontrar, né, daqui a pouco já tem que seguir pela demanda da agenda, né, mas enfim, foi um prazer e te deixo um abraço do titular desse programa aqui, Diego Casagrande. É, o Diego que está nos assistindo, sabe que eu gosto muito dele, mas tu também substitui muito bem ele, né, é uma dupla imbatível. Muito obrigada, muito prazer em te rever, obrigada. Bom, tenho muito prazer em conversar aqui com o Luiz Fernando Oderich, a gente já emendou um assunto aqui fora do ar, tem muita coisa para falar, né, com essa personalidade aqui, que aliás está sendo premiada hoje pelo seu trabalho incansável, né, por um prêmio de responsabilidade social mais do que merecido. Lucianano, muito prazer em te reencontrar e te deixar um grande abraço aqui do jornalista Diego Casagrande, certamente gostaria de te rever também. Bom, vamos começar a falar do prêmio, né, e tu me falaste aqui de alguns dados que são assustadores, né, tu vens levantando esses dados aí com a ONG já há bastante tempo, mas é importante o reconhecimento desse trabalho, né, mostra que, enfim, o foco da tua vida, a tua vida teve um sentido, né, a partir da trágica perda que tu tiveste do teu filho. É, eu diria até mais uma coisa assim, porque no fundo a fonte de inspiração minha é o meu filho, tá, então, quer dizer, a vida dele ter tido um sentido, ter tido, ter tentado um sentido, e com certeza isso interferiu, né, assim, eu sou um homem diferente do que era há 11 anos atrás, naquele 17 de agosto. Com certeza eu digo, eu já disse isso mais de uma vez, que aquele estampido daquela bala, entende, de noite, que foi uma única bala, tá, aquele clarão, ele abriu um, vamos dizer, a bala abriu um furo no coração do meu filho, direto, assim, tá, e aquele clarão iluminou a minha mente, eu vejo o Brasil de uma maneira diferente. E eu gostaria de dizer, assim, porque eu nunca perco a oportunidade de motivar as pessoas, tá, que se vocês querem, assim, alguma coisa que eu me arrependa, foi de não ter começado a trabalhar nesse assunto da violência, da criminalidade, antes, né, porque agora, infelizmente, pra mim é tarde, pra nós, como família, é tarde, tá, então, o que que a gente propõe, o que que é o Brasil sem grades, entende, é a grade pra nós, é a maneira que a sociedade brasileira encontrou de conviver com um problema, nós estamos tentando conviver, infelizmente, tem que ir pra lá, tem que ir pra cadeia, infelizmente, até parece contraditório, Brasil sem grades, mas pra que a sociedade consiga viver livre, nós temos que uma pequena parcela da sociedade tem que ficar presa. Parabéns, viu, conta com a gente aí, pra divulgar o Brasil sem grades, aí somos parceiros. Ok, muito obrigado, muito obrigado pelo prêmio, por todo o espaço que a imprensa sempre me deu, e vocês e o Diego em particular, né, tá? Opinião livre, a gente tá acompanhando aqui o prêmio mérito logista, empresas e personalidades que foram destaque nesse ano. Na verdade, é um prêmio conhecido como o Oscar do Varejo, eu tenho aqui comigo um dos premiados, que é o Itamar Tang, que é secretário do Conselho de Administração da Santa Clara. Bom, já falamos de assuntos diversos e difusos, né, Itamar? Agora vamos falar da premiação. A gente tem aqui um evento super tradicional, importante, né, que coroa esse ano de trabalho. O que significa pra vocês a Santa Clara, esse prêmio, e descreve pra gente esse prêmio que vocês ganharam. Boa noite, prazer em te receber aqui. Boa noite, é um grande prazer pra mim também. Esse prêmio pra Cooperativa Santa Clara é uma satisfação muito grande, eu acho que ela é o reconhecimento de um trabalho que vem se dedicando há anos a Cooperativa Santa Clara, principalmente sobre a qualidade dos seus produtos, pra satisfação do cliente, que o nosso cliente, afinal, que tenha um produto de qualidade, que gosta desse produto, e um produto de segurança, e esse prêmio, pelo terceiro ano consecutivo, pra nós, ele representa muito, com certeza. Maravilha, muito obrigada, e parabéns a vocês, parabéns pelo prêmio, e a gente vai acompanhar aí o recebimento desse prêmio aqui nessa noite para a Cooperativa Santa Clara. Obrigada pela entrevista e uma boa noite. Obrigado. Muito bem, a gente continua aqui acompanhando essa premiação da FCDL, que aliás, uma premiação muito prestigiada, eu tenho o prazer de conversar agora com o Alberto Machado, que é o gerente comercial da Erval, que é uma das grandes empresas aqui, premiadas, agraciadas nessa noite. o Alberto já deu várias entrevistas aqui, eu disse, poxa, mas como ele fala bem, eu vou lá buscar. Boa noite, prazer em te receber. Como é que vocês estão recebendo esse prêmio? Ah, boa noite a todos, é com muito orgulho, que a gente, por vários anos consecutivos, conquista essa láurea, não é? Então, estamos muito satisfeitos, e viemos representar todos os funcionários do grupo, e que vai ser um prazer muito grande levar esse troféu até eles. Eu acho que no final do ano, a gente está numa época de muitas premiações, de muitos eventos, mas encerrar um ano com prêmio sempre é bacana, ainda mais por uma empresa do porte da Erval, que tem um crescimento, a gente nota que é uma empresa que cresce muito, que amplia os seus segmentos também de atuação, né, Alberto? Aqui especificamente é estofados, né? É, especificamente estofados, mas nós devemos esse prêmio muito às outras linhas também, de móveis de madeira, colchões, porque... Colchões que são fantásticos, viu? Na minha casa são todos, né, Erval? É sério, não estou fazendo propaganda, é verdade, é verdade. Muito obrigado, se for um comercial, eu também agradeço. Mas o que eu queria colocar a todos é o seguinte, pela diversidade toda que temos como indústria, enquanto indústria, propicia ao nosso cliente que ele consiga montar uma loja de produtos, porque nós temos um mix muito grande, então facilita tudo, cria uma idoneidade, cria uma fidelidade do cliente junto a nós, e nós propiciamos ao nosso cliente uma diversidade muito grande, como eu expliquei há pouco. Obrigada, viu, e parabéns, transmita aí o nosso parabéns a todos os colaboradores, enfim, e a todos que se envolvem no projeto da Erval. Ok, muito obrigado a todos e tenhamos uma boa noite. Muito bem, a gente conversa aqui com mais um dos premiados nessa noite promovida aqui pela FCDL. Eu estou aqui com o Valdomiro Soares, que é o proprietário da Marpa Marcas e Patentes e Inovação. Agora acertei, né, Valdomiro? Enfim, queria que falasse um pouquinho desse prêmio, que é bacana porque chegar ao final de um ano com um prêmio, quer dizer, coroando um trabalho, é um bom presente de final de ano, né? Prazer te receber. Prazer é nosso, muito obrigado. Estamos muito felizes porque estamos encerrando o ano com chave de ouro, porque esse prêmio representa uma labuta de 28 anos, representa o nosso dia a dia de excelência em propriedade industrial e intelectual, representa uma empresa que tem 66% do mercado gaúcho e 40% do mercado paranaense. Estamos abrindo recentemente um mais escritório em Brasília, então tudo isso vem coroar, esse prêmio vem coroar todas essas ações que a nossa empresa vem fazendo e fez em 2013. Parabéns pelo prêmio, a gente vai acompanhar aqui a premiação da Marpa, obrigada por nos receber aqui no Opinião Lê. Muito obrigado e eu agradeço. Obrigada.